Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um cronógrafo balístico para você medir as velocidades e os seus disparos. Então, vamos lá! Pessoal, esse vídeo é uma recomendação de um cliente nosso que pediu para me indicar um cronógrafo bom para ele. Esse é um cronógrafo balístico utilizado para qualquer tipo de disparos, tá bom? Você pode usar armas de ar comprimido, armas de ar forte, armas de fogo, tá? Balestras, arcos, estilingue. Então, esse cronógrafo é completasso, tá bom? Muito completo mesmo. A vantagem desse cronógrafo é que você pode trabalhar dentro de um local escuro, por exemplo, num quarto que tenha baixa luminosidade porque ele não precisa da luz do sol para trabalhar como os outros cronógrafos, tá? Então, ele você pode trabalhar no local fechado, tá bom? Ele tem a luz interna própria, o LED próprio, tá bom? Lembrando que ele trabalha em metros por segundo, ele trabalha em metros por segundo... Lembrando que ele trabalha em metros por segundo e trabalha também em pés por segundo, ou seja, FPS, tá? Então, você consegue cronografar com qualquer tipo de arma, tá bom? Por que que eu indico esse cronógrafo? Porque esse cronógrafo é um cronógrafo que custa R$ 221,00. Ele tem frete grátis para todo o Brasil, tá bom? Vamos ver aqui os detalhes, tá? Olha, ele consegue medir de 1 metro até 3 mil metros por segundo. Ou seja, a velocidade dele é de 30 a 999 FPS por segundo. E ele consegue registrar até 80 disparos, tá bom? Isso é muito bacana. Vamos aqui na descrição do item. Aqui ele já deu uma dica para você. Quando você quiser mudar do modo FPS rapidamente, assista o vídeo lá em cima. Vai apertar o botãozinho duas vezes, né? Vai apertar durante dois segundos o botãozinho. Ele vai ligar e você vai mudar para FPS ou para metros por segundo, tá? Você pode também pedir por e-mail um manual de instrução dele, ok? Aqui ele fala o seguinte. Que ele é um material muito bacana, funciona e tal, tá, tá, tá. Isso que importa nesse cronógrafo. Ele tem uma forte adaptabilidade à luz ambiente. Quanto mais escura for a luz ambiente, melhor desempenho da máquina. Se usado sob luz forte, é recomendado instalar um capô. Então, assim, se você está num ambiente fechado, que está escuro, que não tem luminosidade, e você quer filmar na sombra, você quer filmar no quarto, na garagem e tal, você não precisa de luz do sol. E se você for filmar na luz do sol, você tem que colocar uma capa por cima, ou seja, por exemplo, um papelão por cima. Porque ele precisa, ele tem a luz interna dele, Então, ele trabalha com a luz interna. Ele precisa estar num lugar mais ou menos escuro para medir a velocidade. Isso que é legal. Outra coisa que é legal é isso aqui, ó. Ele grava 80 disparos. E você pode tirar a média de até 80 disparos, tá bom? O pessoal trabalha com 6 volts. E também é fácil encontrar as baterias. Tá vendo aqui? 4 baterias a A que não é incluído. Trabalha na temperatura de menos 30 até mais 60 graus, tranquilamente. A precisão do erro de teste é insignificante, tá? Menos de 0,5%. É insignificante. É um cronógrafo um pouquinho grande, mas muito fácil de transportar também. Ele tem 33 centímetros, 8 de largura e 44 de altura, tá? Ele pesa 436 gramas. Então, é levinho. Recomendo você comprar um tripé para você usar ele, tá? Porque o produto não tem tripé, não tem bateria. Tudo você vai ter que comprar aí. Bateria é fácil de encontrar no Brasil. Bom, vamos ver aqui então as fotos dele. Que tá mostrando como ele é instalado, tá ali. Um indicador de LED. É só um botão que opera. Como ele liga e desliga. Né? Bem bacana. Lá o tripézinho. Onde vai as 4 baterias lá dentro. Bem fácil também instalar. Ele entra instalado no bipé, tá? Tá. Adicionei ao carrinho. Bom, pessoal. Esse produto, ele tá cobrando frete aqui, tá? Lá no anúncio falava que tava sem frete. Mas ele tá cobrando frete porque o sem frete é aquelas 3 luzinhas lá, tá? Então, se enganar lá. Mas tudo bem. Esse cronógrafo pra entregar aqui no Brasil. Ele vai ficar em R$221,00. Mais R$28,00 de frete que eu acho baratíssimo. Porque da China pra cá é muito barato. Ou seja, da distância que tá lá pra cá é barato demais. Então, ele vai ficar R$249,00. E você pode parcelar em 6 vezes R$41,59 no cartão de crédito. Se você não tem cartão de crédito, faça uma conta no PicPay. Que você consegue um cartão de crédito lá tranquilamente, tá bom? E aí é só efetuar sua compra. Lembrando que eles também aceitam Pix, boleto e também transferência eletrônica, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto